Música Bom dia Leste e Nordeste Minas, sobe o som! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando pra inaugurar a semana, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, Jequitio, Emucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada tem aqui, tem também entretenimento, porque na pegada do BG, tem a sua participação no WhatsApp 9, 911, 14, 43, tem você acompanhando na interatividade, na fanpage da TV Leste, no Facebook, a assinatura da pioneira tá aí, TV Leste, sobe o som! Com o Lanço Geral, com o Nicomedes Felício! Comigo! Comigo aqui, põe um edinho também aí, um pouquinho! Com vocês, Nicomedes Felício! Eu aqui, você aí, não me abandone! Segunda-feira, 6 de março de 2023, e o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando a região... Do bairro Santos Dumont, Santos Dumont, Santos Dumont 1, 2, Universitário, São Pedro, Conjunto C, Floresta, é tudo ali, tudo da audiência nossa! Obrigado, Santos Dumont! Tem também imagens da câmera instalada aqui no prédio da emissora na Vila Rica, mostrando em perspectiva, Vila Bretas, 38 graus de temperatura! Quem não conhece a minha cidade, estamos aqui! Sol pra cada um é democracia, né? Aqui o sol, você vai entrando na cidade e fala que ele ali é seu! É, é, é um só pra você! É, pode tomar água de coco, hidrata bastante! Umidade relativa do ar varia entre 37% e 99%! Vem comigo que tem informação no ar! Excelente semana pra gente! E o balaio tá cheio, ó!